Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí E eu vou restituir A esperança para a árvore cortar Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelhecer Na terra sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar Água já está presente E vai começar regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortar Mas ao cheiro das águas Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí E eu vou restituir Ainda há esperança Ainda há esperança Para a árvore cortar Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se caso envelhecer Na terra sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar Água já está presente E vai começar regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore corta Eu fui uma árvore cortada Obrigado.